Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei Hoje com um Babado Super Expresso pra vocês. E chegou ao fim a treta entre o Authentic Games e o Resende. Eles se encontraram em Londrina e acertaram os pontos. Nas suas redes sociais eles postaram um comunicado que dizia o seguinte, abre aspas, Galera, após meu chame em Londrina me encontrei com o Resende e foi muito bom. Conversamos sobre muitas coisas e principalmente sobre os fatos do passado que motivaram nosso distanciamento, pedi desculpas e resolvemos todo o mal entendido que existia entre nós. Entendemos que estas pequenas coisas deveriam ser esquecidas e perdoadas. Na verdade não seria legal que isso continuasse nos atrapalhando. E a Taylor Swift está causando na internet. Ela apagou todas as publicações das suas contas no Instagram e também no Twitter. No Twitter ela postou a imagem que parece ser de uma cobra, mas isso não foi por acaso, é tudo uma jogada de marketing. Parece que ela vai lançar muito em breve um novo CD. Parece até que o álbum já está em pré-venda na Austrália. A foto da imagem que parece ser uma cobra também não foi por acaso. E isso tem tudo a ver com o eclipse que está acontecendo no dia de hoje. Com todo esse alvoroço, a Manu Gavassi mostrou no seu Twitter que é muito mais do que fã. Ela estava frenética com toda a movimentação em torno do possível lançamento de um novo disco da cantora americana. E a youtuber Karen Lima falou sobre uma péssima experiência que teve ao encontrar uma youtuber em um shopping. Ela disse que a pessoa não é nada daquilo que aparenta ser nas redes sociais. Nos comentários do vídeo já tem várias pessoas deixando os seus pitacos de quem seria a pessoa da qual a Karen está falando. E a Gabi Ferreira contou uma super novidade que pegou parte dos seus seguidores de surpresa. Ela anunciou que está grávida de um menino. Ela postou a foto do chá de revelação com um texto falando sobre o assunto. Na publicação de conto, a novidade, ela disse o seguinte, abre aspas. O meu plano era contar só mês que vem. Mas já que muita gente já descobriu, vamos esclarecer já, né? Sabe aquela chance de 0,1% da pílula anticoncepcional não funcionar? Prazer, faço parte dela. Descobri no dia que voltei da Alemanha e foi um susto pra mim. Porque realmente não estava nos meus planos. Mas acredito que nada acontece por acaso. Eu e o Jimmy estamos namorando desde maio. Também não tinha contado pra vocês por ser muito recente. E ele, a família dele e a minha família estão sendo mais que incríveis. Fecha aspas. E a Bom Pri completa 5 anos no Brasil. E pra comemorar essa marca, eles convidaram Luísa Corce, Ana Lídia, Ju Romano e Jade Seba pra campanha. A Luísa Corce fez um vlog mostrando os bastidores dessa super produção. Que teve o acompanhamento de Diego Esfoga. Que postou várias fotos nas suas redes sociais desse encontro. É claro que o link pra conferir o vlog e também as redes sociais do Diego. Vocês encontram no primeiro comentário aqui desse vídeo. Esse foi um babado de última hora. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar. Obrigado.